Lourenço Marques, 1950, capital da província portuguesa de Moçambique. A arquitetura imponente marca o progresso português em África. A modernidade é visível nas suas vastas avenidas. Os cafés continental e scala são os pontos de encontro das diversas elites da Pérola do Índico, nome carinhoso desta cidade portuguesa em África, que é sem dúvida uma joia da verdadeira nação. A baixa repleta de neons é equiparada à Broadway americana. Lourenço Marques, um sítio praticamente em progresso, onde a vida cosmopolita floresce, tal como as suas acássias rubras, a árvore emblemática de Moçambique. Estádio Nacional e Jamor é a mesma coisa. E foi Pipi quem, à frente dos seus companheiros, deu a volta de honralidade para cá-lhe o semelhado bem. Regério Lantes de Carvalho. Chama-lhe Pipi porque ele é muito elegante. Veste-se nos melhores alfaiados de Lisboa. Pipi, por sério. E ele deixa? Deixa o quê? E lhe chamem Pipi? Até gosta. O pai de Henrique diz que o Benfica vem jogar com o desportivo. Vamos, pai? Vamos ver o Pipi? Se não estiver melhor, peça ao padre Henrique que te leve. Ele já tem bilhete e tudo. O Benfica nasceu em Lisboa, mas é do mundo inteiro. Não sei quando. Como dizia um velho camarada ferroviário lá no Lubango, o Benfica como o direito romano. Já existia antes de ter nascido. Deus é. Toma. Já, já para a catequessa. Ele já está atrasado outra vez. Eu também lhe sei dar a catequessa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê-me paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Olha o que o jogo não tarde em começar-te. Prometeu ao teu pai que levá-me comigo a ver o Benfica. Olha a última promessa que se faz ao menos de fechar os olhos. Isso, vem. Vá, venha a bater. Que sapato são esses? São do Mano. São do Mano. Eusébio, foste ao campo de desportivo? Fomos. E então? Ganhou o Benfica 5 a 0. O Pipi marcou 2. Quem é o teu amigo? É o Hilar. É um grande jogador. O Sporting quer contratar, dá-lhe emprego e tudo. Senhor Pátria, o Eusébio não merecia ir ver futebol. Eusébio não vai à escola. Eusébio não vai à catequese. É lá, à catequese vai. Ele vai, de vez em quando vai. Filho, se tu não vais à escola, vais ser um desgraçado. Está já percebendo? Ouça, Dona Elisa. Ouça, praticar desporto faz-lhe muito bem à saúde. Ele tem muita saúde. O que lhe falta é juízo. Aqui. E o senhor Parto não está a ajudar nada nisso. Olha para este. Este já recebe salário lá da oficina. É o Chico Maneta que vai pagar um salário. É? Quem é que vai ajudar a mãe? Aqui. Quem? Quem jogou melhor. É? O Pipi. O Pipi. O Pipi. O Pipi. É pá, desculpe lá que não foi de esperar. Ó, o Pipi, o Pipi, mas afinal, que idade é que tem o tal Pretinho? É quatro anos mais novo que o Hilário, doutor Pantaleão. Sou um vizinho. O rapaz deve ter uns 16 anos, mas com eles nunca se sabe, não é? Então ele que vem a cá treinar com os nossos juniors, para vermos se é mesmo tão bom como uma pergoa o Hilário, não é? O Hilário diz que ele só vem se vier a equipa toda. Mas qual equipa toda? A dos brasileiros. É uma equipazinha de miúdos na Mafalala. Joga tudo de pé descalço. E o treinador é aquele calcoleiro. O Chico Maneta. Ah, o maluquinho do Bolenenso. Esse mesmo. Então que vem a equipa toda dos brasileiros. Organiza-se aí um jogo com os nossos. Ponha os olhos no Hilário. Hoje é jogador de futebol. O Sporting deu-lhe emprego na Companhia das Abas. E qualquer dia vai para Lisboa jogar no Sporting de lá. Hilário, explica a eles como as coisas são. O Sporting é um clube de gente importante. De gente da polícia, do serviço municipalizado das águas e da eletricidade. De mim, como gostaram logo de dar um emprego nas águas. Mas até tenho colegas que foram para a polícia. Mas ficamos todos? Eles prometeram dar um lanche. E como vamos ao campo deles? É muito longe. Vamos a pé. Vamos fazer o teu aquecimento pelo caminho, hein? Amanhã eu vou treinar no Sportivo. Mas não acontece a ninguém, hein? Mas quem é que não gostou? Treinador, mano. O que é que és disso? Igreja, parece. Estúpido. Não digas nada à mãe. Agora vais treinar no Sporting. Pode ser que fiques. Quando é a melhor altura para falar com a tua mãe? Eu primeiro preciso falar com o meu irmão. A mãe é a Dona Elisa. É viúva. Vai gostar de saber que um clube tão grande como o Sporting, que está interessante no Eusébio? Naturalmente. Naturalmente. Estas coisas não acontecem todos os dias. O que é? O primeiro fala com o meu irmão. E o meu irmão apareceu-nos lá hoje com uma equipa de infelizes de Mafalala. Epá, Deus me perdoe, mas o miúdo joga tanto como o peiro teu. Isso é sacrilégio. Pronto, joga mais do que o seminário. Isso é meio sacrilégio. Então é dar-lhe de comer e dar-lhe um emprego. Eu arranjo-lhe um pescado como armazenista na Volkswagen. Tem um pé esquerdo como eu nunca vi. E o que é que um rapaz que nem é quarta classe tem faz no armazém? Ora, o mesmo que os outros armazena. Como o rapaz é menor, vamos precisar da sua autorização. Com a sua autorização, o Eusébio entra para a equipe de juniors do Sporting Clube de Lourenço Marques. Damos-lhe de comer, vestímo-lo e calçámo-lo. Nesta casa ninguém me passa fome. Eu tenho aqui os papéis da autorização para assinar. Ah, tenho aqui um envelope com 10 contos que o Sporting Clube de Lourenço Marques faz questão de entregar à mãe do jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Agora, que és leão, toma lá um presente. É uma caneta de tinta permanente. Eu quero isso curtinho, porque não há espaço para mais e estamos a fechar, ouviste? Em jogo a contar para o Campeonato Provincial do Escalão Júnior, a equipa do Sporting de Lourenço Marques bateu por 3-1 o Juventude no campo do Namacha. Os três dentes dos Leões foram obtidos por Eusébio, um jovem da Mafalala, indicado por Hilário e que teve assim estreia auspiciosa. Chefe, mais curto que isto é impossível. Mas que interessante. O Escalão Júnior. Chefe, temos fotografia do miúdo. Imaginávamos isto a uma coluna por cima da notícia e ficávamos que impecável. Notícias de Lourenço Marques. Vai agora publicar fotografias de futebolistas do Escalão Júnior. Chefe. Homem. Tenha juízo. Chefe. Três golos. Então, camarada Abel, qual é a novidade? Já temos treinador. O Bela Gutmann assinou pelo Benfica, meus amigos. Ainda ontem ali que ele ia renovar o contrato com o Porto. Abel, como é que você sabe essas coisas? Ainda por cima, antes do nosso amigo Mário, que é o delegado do Benfica Lourenço Marques, se quer sonhar. Amigo maloço, amigo maloço. Toda a informação que chega aos jornais passa primeiro pelos nossos serviços. Com vocês a bisbilhotar. Está bonito. Vocês os dois, lá no vosso talho, no Mercado Central. Também não inspecionam a carne antes da vender? Hã? Bem, passa-se o mesmo nos Correios. Tem que ser tudo inspecionado antes de chegar ao destinatário. Boa noite, senhores. Não sei que você fica connosco, senhores jornalistas. Então. Pobre leis. Se quiser saber novidades, é que o nosso amigo Abel tem o reputório de fazer inveja. Ah, sim? Inveja vão vocês ter e muita quando virem este miúdo jogar à bola. O que é o portinho? É de-me a falá-lo. O Hilário levou-o para o Sporting. O meu dedo é de tal modo que no final do jogo, levaram-no a correr à sede para assinar a ficha de jogador. Disse-me o Camilo que na próxima época vai alinhar pela equipa principal. Até lhe vão dar o estatuto assimilado. É o desportivo nosso interçou. Eu falava até à porta. Mas mandaram-no passear. Temos 16 aninhos. 16 aninhos. Mas isso quer dizer o quê? O estatuto de assimilado. É um papel para poder jogar na equipa principal deles. É um papel a dizer o quê? É um papel a dizer que ele foi assimilado. Que és igual aos brancos. Igual aos brancos? Viu? Oi, Lúcio! Conceição. Mário. Então, nem se despedem. Então, passe-se alguma coisa? Eles estão com ar tão sério? Não sei, Ruth. Parece que vão ver o desportivo jogar no campo do Sporting. Vão ver o Sporting? Por causa de um jogador. Há meses que não falam noutra coisa. Parece que se vai estrear hoje na equipa principal e que é um... Como é que eles dizem? Um fora de série. O que é que isso lhes interessa? Não me perguntes, filha. O que eu sei é que lhes interessa muito. Muito, muito! Muito! Com 10 gols do treinante Eusébio, um jovem de apenas 10 anos, o Sporting Lawrence Marques venceu esta tarde o desportivo. Consta que a Eusébio se ofereceu em junho do ano passado ao desportivo, mas que o treinador não lhe viu qualidades e que bem arrependido deve estar. Aquilo ali no Segal é mais parece a Velário. Amanhã vou atravessar o Mercado Central só para passar em frente dos talhos das benfiquistas e ver a cara deles. Então o rapaz é ou não é melhor do que o seminário? Não tarda muito e está em Lisboa a jogar ao lado do Hilário. E qual é a opinião do nosso treinador? É, Sépcio. Quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista... Calma, calma, Elisa. Isto não são pontos de vista a mais. Perdoa-me o atrevimento, mas devia ligar para Lisboa para alguém responsável do Sporting e avisá-los que tem aqui uma perda do Índico. E vai jogar com o Araraquara de São Paulo. E se não é esticar muita corda, o Araraquara é uma grande equipa. Ele chega para eles todos. O que terás aí? Uma entrevista com o José Carlos Bauer. Chefe, treinador do Araraquara que jogou ontem com o Sporting. Então se o jogo foi ontem, qual é o interesse de uma entrevista com o homem? Porque ele ficou muito impressionado com aquele miúdo do Sporting que eu lhe falei no outro dia, chefe. Oh, criatura, este jornal chama-se Notícias. E é para dar notícias. Também tem aqui uma notícia, chefe. Ah, finalmente. O treinador do desportivo foi hoje despedido. Nem quer saber porquê. Se acha que isso é uma notícia... Enfim, se acha. Corra a escrevê-la, depressa, curtinha. Estamos quase a fechar-se. Certo, chefe. Senhor Bauer, desculpe, o seu amigo, Gutmann, eu truco o Porto pelo Benfica. Como é que vai ser agora? É difícil de saber, né? Ele é uma figura ímpar. Ele foi meu treinador no São Paulo e ficamos amigos para a vida. E olha, por acaso, eu vou me encontrar com aquele velho húngaro em Lisboa. O Gutmann está de crepito. Você sabia que ele foi professor de dança em Viena? O homem foi professor de dança no País das Valsas. Isso sim é que é incrível. Com licença. Com licença. Senhor Penista, o senhor conhece o Danube Azul? Pode tocar, por favor? Pode tocar, por favor. Pode tocar, por favor. Amém. Amém. Sempre foi um exagerado. É um fora de série. E é um menino ainda, hein? Exagero. Sr. Gulchon, vá buscá-lo. No esporte estão pagando com lanches e olhe lá. Não deve ser difícil para um clube como o Benfica, né? Por favor. Acredito no que lhe digo, homem. Quando o Anzebio chegar a Alvalade, o seu Benfica fecha as portas. Se ganharem um campeonato nos próximos dez, já vão com sorte. E quando é que ele vai para Lisboa? Está para muito breve. Nesse caso dou-lhe já os meus parabéns pelos nove campeonatos que o Sporting vai ganhar. Goze, goze, Sr. Arlindo. Goze enquanto é tempo. Aduzinho. Amaro, olha-me este gajo. Deixa-o falar. Se o miúdo vai para os lagartos, é uma pena. Não vai? Não vai? Esta tarde o Abel está de serviço. Eu vou estar com ele aos Correios. Vamos ligar para Lisboa, amigo Malouso. Vou ligar para Lisboa? Vou falar com o Sr. Gastão Silva, o diretor do departamento de futebol do Benfica. Tenho cá para mim que se o Benfica fizesse uma proposta de sentar a mãe do miúdo, a coisa resolvesse num instantinho. Cuidado. Os Correios estão infestados. Mas é por isso mesmo. É por causa dos bufos. Tem que ser o Abel estabelecer a ligação. Eles nem podem sonhar com uma coisa destas. Olha, estou aqui. Os campeões provinciais. Bom, anda lá. Vamos para o meu gabinete. A chamada do Dr. Braz Medeiros deve estar a chegar. O presidente está em Lisboa e vai fazer-te uma proposta. Olha, uma coisa muito importante. Tratas o presidente do Sporting por Sr. Doutor. Nunca por Sr. Presidente. Por quê? Porque na metrópole só há um Sr. Presidente. Quem é? O Sr. Presidente do Conselho de Ministros. Alô, Central? A chamada de Lisboa. Pode ligar. Doutor Leão. Sr. Doutor, boa tarde. Está com o miúdo? Sim, sim, sim. Então ponham o telefone. Vou passar a chamada ao rapaz. Não te esqueças, Sr. Doutor. Sim, Sr. Doutor. Eusébio, vais cá mostrar o Cláudio. E depois vendes isso no contrato. Não, Sr. Doutor. Não o quê? Mas a experiência. A experiência? Não. Mas quero experimentar o quê, Sr. Doutor? Não, ou vou com o contrato ou então não vou. A experiência é perfeitamente normal. Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa, mas não. Assim não vou. Experiências. Alô? Alô? Batalhão? Aqui não, mas pronto, ninguém nos ouça. Vamos lá. 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 Vamos falar ou havíamos aqui a ver uma passagem de modelos? Não vai acreditar, Sr. Arlindo. Então, falaram com o Sr. Gastão? O homem atende, eu apresento-me. Mário Tavares de Melo, delegado a Benfica a Lourenço Marques, e ele diz-me logo. Ah, Sr. Melo, ainda bem comigo, ele precisava mesmo falar consigo. O que é? Foi que eu perguntei porquê ele. Olho por causa de um rapaz que joga aí no Sporting, um tal de Eusébio. Não sei se por acaso já ouviu falar. O quê? Já sabiam de assistência do Portinho? Já sabiam e já estão em ação. Vais chegar de Lisboa o Major Rodrigues de Carvalho, que é dos nossos. Vem em comissão de serviço do Exército. Meta Exército e tu... Disse-me o Sr. Gastão que o Major traz uma carta do Engenheiro Vieira de Brito dirigida à Mãe do Eusébio e uma carta do Coluna também para a Mãe do Eusébio. O Coluna... E ainda traz um envelope com uns valentes contos de reis para a Mãe do Eusébio e um contrato para assinar, naturalmente. Onde é que nós entrámos no meio desta fita toda? Já entrámos, amigo malouço. Já entrámos. Temos de levar o nosso Major à Mafalaua, descobrir onde mora o miúdo e estabelecer as comunicações necessárias com Lisboa durante o decorrer da operação. E aí entro eu. Muita atenção aos pormenores. Quando falarmos com o Sr. Gastão, nunca podemos mencionar o nome do Eusébio. Lorenzo, porquê? Ora, porquê? Porque nos Correios, como sabemos, a vez há muitos e de todas as cores. Então temos de arranjar um nome falso para o rapaz. O nome de mulher é que era o disfarce perfeito. Rute. Rute? Rute? Rute, o nome da minha filha. Rute? A senhora é a Dona Elisa Anissabeni? Qual é o problema? É portanto também do Eusébio que joga futebol. Porquê que tu fizeste? O meu nome é Mário. Este senhor é o Major Rodrigues de Carvalho, Major do Exército. Chegou ontem de Lisboa e traz-lhe uma carta do Presidente do Benfica. O Benfica está interessado em oferecer um contrato ao Eusébio e em fazê-lo seguir rapidamente para Lisboa, onde nada lhe faltará. Trago comigo uma carta do Mário Coluna que se responsabiliza... Mas ele vai à experiência? Não. Estou aqui, mandatado pelo Sr. Engenheiro Maurício Vieira de Brito, Presidente do Benfica, para estabelecer negociações com a senhora relativamente ao futuro do seu filho, tendo em conta que ele ainda é menor. Se é para estabelecer negociações, podemos entrar. ementos da Mário Coluna, tem visitação com os músicos sexta semidents das还有icodas vezes Bafaudes, com os músicos sexta- glucose, com os músicos sexta-fe jotras satisais do benficações? Filiados pelos filhos para quem pass reúj Festival, Como é que se chama o teu irmão? Rôde Chama-se Rôde Eu espero, dona Zezinha, eu espero Alô, doutor Brás Mudeiros? Como está, sr. doutor? Já sabe, portanto, as novidades Ô, sr. doutor, mas onde é que o Sporting Lourenço Marques arranja dinheiro para dobrar a oferta do Benfica à mãe do rapaz? Um peditório? Sr. doutor, mas isso vai dar muito o que falar Nós somos o clube da elite, não é? E quando uma elite começa a fazer peditórios Pronto, pronto Se é esse o seu parecer Porque é por mim o verbo fica-te melhor Mas como é que sabes? A minha mãe vai comprar uma casa, sr. dízia Uma casa a sério O Sporting deu-me uma caneta de tinta permanente E queria experiências Mas as coisas não vão ser assim tão simples, não? Mas eu de políticas percebo pouco Eu sou apenas o treinador e vou-te convocar para o jogo com o Belenenses É uma bela equipa Comandada por um grande treinador, o Otto Chefe, queria apresentar-lhe aqui o Rui, novo correspondente do Jornal da Bola Muito prazer Os futebois O nosso chefe não é propriamente o entusiasta do desporto rei Chefe, era assim um grande incómodo se o Rui pudesse ligar para a redação da bola em Lisboa Para dar conta do relato do Sporting com o Belenenses? Claro que não, homem Sinta-se em casa O Belenenses não deu hipótese Ponto O próprio Eusébio Um jovem futebolista superdotado Não passou da vulgaridade Ponto Que nada adiantava Vírgula Limitou-se a fazer figura de corpo presente Ponto final, parágrafo Epá, tu és muito exigente O miúdo não te conhece, xinxa E é tudo É um abraço, ô camarada Eu vou dando notícias Isto promete Senhora doutor Glória O doutor Brás Medeiros ligou-me de Lisboa E pediu-me expressamente para lhe perguntar Com que a opinião ficou do Eusébio depois de o ver jogar Nunes Você diz lá para o presidente do esporte Que igual a Eusébio por aqui há centenas Você dá um chute numa pedra e lá de baixo sai logo três Ele aqui é um fenómeno, não é? Mas para jogar na Europa Com o frio e com a chuva Temos dúvidas Temos dúvidas se vale a pena esta guerra toda Guerra? Guerra está a fazer-nos a ONU Maniatada por uma cambada de comunistas Que insistem em pôr em causa A nossa administração ultramarina Acusam-nos de racistas Imagina-se A nós, portugueses, acusam-nos de racistas Seu Chico Então, Seu Chico Gostou? É, Eusébio Grande Belém É, é verdade Ele jogou muito E tu não jogaste porra nenhuma Então, Seu Chico Alguma vez iria fazer mal ao Seu Belém? Nunca na vida, né? Seu lugar era bom, Seu Chico Mandaram-me para o setor dos indígenas Nem quiseram ver o bilhete Então, Trás Novidades do Peditório? Um destrocesso Listo Para nós, o caso Eusébio está resolvido A cedência fez com o conhecimento e o acordo do jogador E o Pantaleão responde Não lhe posso dizer nada a esse respeito Isto é bluff Bluff Eles não têm nada Nem na manga, nem para ir a jogo E nós temos a assinatura também do Eusébio Que é o que vale Eles têm boas relações com as autoridades daqui e de lá Temos é que nos pôr a mexer Quem tem que se pôr a mexer daqui para fora e rapidamente É um miúdo E como é que a gente o despacha para Lisboa Sem ninguém dar conta? Despachar o Eusébio para Lisboa não é fácil Mas despachar a Rute para Lisboa É fácil, hein, senhor maluço Olá, senhor major Ora viva a menina Rute Dona Conceição Passei pelo Scala a saber novidades do país e disseram-me que eram más E depois passei pelos Correios a saber novidades daquele nosso outro assunto E disseram-me que eram boas Foi o próprio Abel que enviou os dois telegramas à socapa Mas como não se saiba, senhor major O rapaz arrisca-se a ser despedido Isto para mim é um segredo de estado Estamos a 48 horas da operação Rute Portanto, Dona Conceição É melhor ir fazer as malas à menina Mas não é a menina que vai no avião, não é o rapaz da Mafalala Eu também posso ir a Lisboa Tem juízo, Rute O problema é que se alguém deles com dois dedos de teste Leia os telegramas e desconfia É bem possível que passe cá por casa Para certificar-se é a Rute que vai para Lisboa É uma medida de precaução Conceição, vai fazer a mala à miúda já É uma medida de precaução Rute, se alguém te perguntar se vais para Lisboa Dizes que sim Posso escolher a minha roupa? Já fazer a mala Vocês deram a volta a este assunto Com uma grande imaginação E como é que podemos fazer chegar o rapaz ou a aeroporto Sem que ninguém o veja? É uma urgência militar Ninguém vai levantar questões Ainda por cima estamos praticamente em guerra com a ONU Vamos ter guerra, não é? Eu sei bem que sim Portanto, enquanto não rebenta esta guerra Sob o patrocínio das Nações Unidas Vamos lá dar uma boa e pacífica utilização ao material do exército A Rute Bom viagem Da parte da ONU Resolver discriminadamente contra Portugal Onde irá parar a organização das Nações Unidas E o mundo por esta triste Boa noite O que é a tua vida? Lamento pelo Sporting Porque vai ficar a perder E muito Eu sei José, não digas a ninguém que vieste aqui Eu não quero ser a ilha Não, Sr. Elísio, não se preocupe Ninguém sabe que eu vim cá Eu fugi para me pedir despedir de si Espera aí Espera aí Para te apresentares em Lisboa, lá É esses gajos Como um verdadeiro dandy É o que tu és Boas notícias, Dr. Brasmeiros Excelentes, excelentes, meu caro Aurélio Mas não são para publicar Vamos lá, Ezebio O avião não espera Obrigado 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 Passamos agora a transmitir a comunicação ao país De Sua Excelência, o Ministro do Ultramar A propósito das intoleráveis deliberações Da Organização das Nações Unidas Pelo que consta na Resolução 1542 Sobre a administração das nossas províncias ultramarinas Boa noite Todas as terras portuguesas Se encontram indistintamente integradas na nação Sem que a situação geográfica alterem qualquer delas O estatuto político geral que as abranja todas Nem que circunstâncias de nascimento ou raça limitem regalias ou direitos Dentro das fronteiras portuguesas Mandamos nós Por todo o mundo português ecoa um sentimento de repúdio Que é a cabal resposta a estes dislates internacionais Ditados por Nova Iorque e por Moscou Não nos derrotarão quimeras Portugal vence Portugal vencerá E é mau português Todo aquele A quem doem as vitórias da pátria A mim não me dói nada É pá, pelo amor da santa Está calado a Abreu Que ainda me retiram a licença do televisor No te lo vejo Fala, pelo amor da santa E é quieto No te lo vejo No te lo vejo No te lo vejo E éか 싶anto No te lo vejo E é puro No te lo vejo E é?" Eusébio, qual é a sua posição habitual? Ah, interior esquerdo. Ó, Cruz Pá, conta lá. É alto, baixo, gordo, magro... Amanhã porque esses testões podem comprar o jornal e já ficam a saber de tudo. Conhece o Hilário, o Coluna, o Vicente, o Costa Pereira e muitos outros. Eusébio da Silva Ferreira, de seu nome completo. Tem uma aparência robusta, com costas largas, boa altura e, pelo que o seu andar deixou perceber, flagrante ligeireza de movimentos. Olha, é só o que o Cruz consegue descobrir só pelo andar de um homem. Já viste, não é? Quando ele fizer o primeiro jogo pelo Benfica, há de ter os cabelos brancos. Ele nunca vai ter cabelos brancos. Ah é? E a ti, Nuno? Também te parece que tem boa pinta, ô moço? É fotogénico. É muito fotogénico. O Benfica nunca vai conseguir inscrevê-lo até 31 de dezembro na Federação. Olha, na Direção-Geral dos Desportos, a decisão em última instância é do Salazar Carreira, que foi Presidente do Sporting. O Ministro da Defesa, a quem eles vão meter cunhas, é o General Saviana Rebelo, que foi Presidente do Sporting. E o Comandante da Legião é o Góis Mota, que também foi Presidente do Sporting. O que é que a Legião Portuguesa tem a ver com as transferências dos jogadores de futebol? Realmente. A Legião Portuguesa tem por missão defender o património espiritual da nação. Ora, aqui está o património espiritual da nação. A Legião Portuguesa. Tem como símbolo a Cruz Verde de Avis, que é precisamente o mesmo símbolo que está pendurado à porta do Café Avis em Lisboa. Ponto de encontro dos Sportinguistas ilustres da capital. Olha, ainda há agora de lá vir. Que grande admiração. Estou praticamente vivos lá. Já sabem da triste notícia? É o Vilaré, não é? Não está nada a ver. Não, é que passou aqui um tipo de RTP e contou-nos. Não há esperança. O ator ímpar. Um caso perdido. Ímpar são os senhores. A triste notícia não é o Vilaré. Não que eu não tenha uma grande admiração por esse enorme ator. Eu sempre gostei imenso de o ouvir a teclamar a procissão. Se mesmente... Colocam os sinos na torre da igreja. Arros, maninho e alecrim. Pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Sabem qual é a procissão? É que o tal de Eusébio atocou em Lisboa há um par de horas e foi recebido por dois dirigentes do Benfica. Isso é que é uma procissão. Isso é completamente impossível. O senhor inspetor, o Eusébio chega, o príncipe perfeito a Schellas, daqui a duas semanas. Da nossa filial de Lourenço Marques, chegou-nos anteontem a um telegrama a dizer justamente isso. Senhor Jaime Duarte, eu lamento informá-lo, especialmente a si, que é dirigente do Sporting Clube de Portugal, que fomos redondamente enganados. Do Sporting Clube de Lourenço Marques, ninguém enviou telegrama a ovo. Obrigado. Eusébio, vamos. Até que enfim já cá estamos. Bem, esperas aqui um bocadinho, Eusébio, que eu vou ver se encontra a dona Utília que deve estar a dormir. Eusébio. És mesmo de carne e osso. Consegues ler? Mais ou menos. É terminantemente proibida a permanência de pessoas estranhas, salvo quando houver permissão dada pelos dirigentes. Os jogadores solteiros residirão obrigatoriamente no lar. Após o recolhimento, é proibida a saída de qualquer jogador, a não ser em casos excepcionais. Percebeste? Acho que sim. Ah, então agora já sabes o principal. O Sr. Caldino. Já sou embora. Agora sou eu que tomo conta de ti. Deves estar com fome. Sim. Vais ficar com o Torres. Sabes quem é? É esse mesmo. Calmeirão. Temperando. Peraí, peraí. Pega. Obrigado. Rute, já cá canta. Stop. Obrigado. Stop. Será possível que tínhamos sido enganados por um talhante? Por dois talhantes. Calce. Viajou de avião, senhor doutor. Chegou ontem e foi logo arrecadado no aeroporto pelo Claudino. Viajou sob um nome falso. Rute Malosso. Rute. Com TH no fim. Pior ainda. É o nome da filha, do talhante. Não me conte mais nada sobre talhantes ou filhas de talhantes. Tudo um arvio lamentável. Faço intenção de levar até às mais altas instâncias para que condenem os autores morais e materiais deste embuste. Talvez se pudesse dar uma palavrinha ao senhor inspeitor-geral dos desportes que já foi presidente desta casa, a ver-se... Tu nota do que lhe digo, Jaime Duarte. Esse pertinho ou joga no suporting ou nunca mais dará um pontapé numa bola de futebol. Saia. Um feliz Natal, apesar de tudo, senhor doutor. Dona Zezinha, liga-me ao comando da Legião Portuguesa. Diga-lhes que fala o presidente do Sporting Clube de Portugal e proprietário do Diário Popular, que quer falar urgentemente com o comandante Góis Mota. Sim. O senhor só tem desde já que aproveitar o seu jornal e se dar umas porradas de valença. Compreenda que eu não posso ordenar a jornalistas que se ponham a escrever sobre estas coisas quando há outros assuntos de maior urgência para o país. Muito bem. Trato da sua parte, que eu trato da minha. Com certeza. Bom dia. Bom dia. Frouxo. O Benfica está prestes a desembarcar no autocarro rumo à Cozulhante, onde amanhã disputará mais um emocionante confronto frente ao Sporting Local para o Campeonato de Futebol. Eusébio incorpora a comitiva, apesar de não estar ainda inscrito na Federação Portuguesa de Futebol. O Benfica não quer de modo algum deixar Eusébio sozinho no lar dos jogadores. Não vale a apselhas, como nos confidenciou um dirigente dos internados. Eu não fui. Não faço confidências a homens com microfones na mão. Boa, Zébio. Bem-vindo a cá. Obrigado. E chega agora ao centro de caminhagem o engenheiro Maurício Vieira de Brito, presidente da direcção do Benfica. Sr. Engenheiro, tem-me retaliações por parte do Sporting. Muito boa tarde. E o que nos tem a dizer sobre este caso do jovem moçambicano, chegado há dois dias à nossa capital? Não vai julgar, mas vai assistir ao desafio ao meu lado e dos demais elementos da direcção. Muito obrigado. Muito obrigado. Foram estas as declarações das que o engenheiro Maurício Vieira de Brito... Zébio, vais conhecer finalmente o nosso presidente. É o Eusébio. Diva. Se você valer metade das trabalheiras em que nos metemos por sua causa, já fico satisfeito. Oh, Gastão, chega lá aqui. Eu soube de fonte segura a informação de que o Braz me deres lido ontem ao Góis Mota a pedir reforços. Nós também temos os nossos conhecimentos, não é verdade? Isto, Lisboa é uma aldeia, sabe-se tudo à mesa dos cafés. Agora, Gastão, a vossa missão é proteger o jogador. A minha missão é impedir que o Zé me apanhe uma polhomonia. Ele só se queixa do frio, pá. É, pá, estás rico. Conta-me lá, o que é que achaste da equipa? É boa. Mas acho que quando eu jogar vou ser titulado, caras. Ah, vais? Olha, eu estou aqui há três anos. A ver se alguém me liga alguma coisa. Passas um Natal com a tua família? Passo. Mas afinal, o que é que o Sr. Claudino faz no Benfica? Trato da relva. Ou seja, trato do palco para os artistas poderem trabalhar. Artistas é com ele, eu não sei. canção nacional. Gosto de jazz. Jazz? Mas que velho mexidinho tu me saíste. Se não fosse futebolista, acho que era bailarino. E onde é que tu eras bailarino? Na América. Era bailarino na Broadway. Pois é, mas ou és futebolista, ou és bailarino? Amanhã vou levar o Eusébio ao sarau de Natal do Orfeão do Clube. Ah, e vou-lhe mostrar a taça latina. Vê lá se não lhe mostras mais coisa nenhuma. de estar da tua cama. A esta canção foi criada letra e música pelo doutor Paulino Gonjalo melhor para ajudar na recolha de funos para a construção do nosso estádio. Ah, o doutor Paulino também é o diretor do jornal O Benfica. É aquele senhor que está ali. Eu vou-te apresentar, ele vai-se sentar aqui ao pé de nós Doutor Paulino Isto é que é o Eusébio Cá está o que grande Eusébio Que lhe toda a gente fala Que nos vamos a lidar São aboias solidaridades Que nos queremos a lidar São aboias saltitantes Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E vamos, já agora, ouvir o hino do nosso clube, Avante, pelo Benfica. Avante! Meus caros, teremos de pôr um fim a este nosso serão, pois já se está a fazer um bocadinho tarde. Eu desejo um Feliz Natal a todos e viva o Benfica! Ai, doutor Paulinho, doutor Paulinho, assim não auguro uma longa vida ao nosso Arfeão. Já em Agosto foram a atuar à festa de aniversário do União Democrática Barreirense. Este tipo não tem em juízo nenhum. Estão fartos de saber que o hino está proibido de ser tocado em locais públicos. Mas proibido por quem? Ora, por quem? Tudo o costume. O Sr. Engenheiro tem de ter mão no Orfeão deste clube. Doutor Paulinho, não acha que o Governo da Nação, com tanto problema que tem, se vai preocupar com o Orfeão do Benfica? Este Canadá não gosta de nós. Na ONU, ninguém gosta de nós. Em Angola há agitações e o problema é o Orfeão do Benfica. Olha, francamente. Sr. Domingos, por que é que o Presidente da América não gosta de nós? Vocês gostam. Nós é que não. Faça favor de sentar, Juca. Eu peço desculpa de vir equipado, mas a Dona Zezinha disse que o Sr. Presidente precisava de falar comigo com urgência. Isto é um assunto muito melindroso, que envolve gente de muito prestígio e gente sem prestígio nenhum. O Sporting foi enganado por toda a gente nesta história com o Eusébio. Até a bola estava feita com o Benfica. O próprio Eusébio, o jovem futebolista que já tem em seu poder 110 contos do Benfica, não passou da vulgaridade. Limitou-se a fazer figura de cor presente, francamente. Achei isto normal? É, custa que até alguém com responsabilidade no Sporting sugeriu lá ao Eusébio que viesse à Metrópole para um período de experiência em Alvalade. O rapaz ficou ofendido. Isto não foi bem assim. Mas seja como for, foi uma estupidez de todo tamanho. De qualquer forma, também nunca ouvi dar um pontapé numa bola, por isso não tenho opinião. Mas vai passar a ter. Um rapaz que é cá dos nossos, informou-me que o Eusébio foi chamado para se treinar amanhã pela primeira vez com a equipa principal do Benfica. E o Sr. vai lá ver o treino para depois me contar. Eu? Mas não acha que é um bocado ridículo o treinador do Sporting ir ao Estádio da Luz assistir a um treino do Benfica para ver o Eusébio, um jogador que nos fugiu? Vá disfarçado. Vá disfarçado de quê? Vá de pobrezinho, enfim um boné. Deve-lhe achar tantos assim que você passa despercebido. Porra, só agora que consegui pirar-me, o patrão parecia estar a adivinhar. Muito bem, muito bem. Estou camarada. Estou lá o rapazote, hein? Sempre presta para alguma coisa ou não? Olha, amigo Marinho, para ser sincero, ao longo da minha vida já conheci umas quantas rudes. Mas como esta, eu nunca vi. Palavra. Palavra. Presidente, Presidente! O menino é doro. Adoro o menino, Presidente. Eu ouvi daqui o treino, Sr. Gutmann. Isto é outro tipo de futebol. Eu nem sei explicar. É futebol do futuro. Impossante. Rapido. É imprevisível. E como está o contrato de menino? Não são de esperar facilidades da Direção-Geral dos Desportos. A quem nós chamamos, por brincadeira, Direção-Geral do Sporting. Ah. Porque é presidida pelo antigo Presidente do Sporting. E eu não entender nada de política. Eu quero menino. Eu quero menino, Presidente. Como para menino, para nós. E com o menino, vamos ver quem é mais poderoso. De frente, sobre a Argélia. Deração, decido, caso Eusébio. De frente, sobre a Argélia. Deração, decido, caso Eusébio. Srs. Jornalistas, muito boa noite. Como é do vosso conhecimento, a Federação Portuguesa de Futebol é entidade subordinada à Direção-Geral dos Desportos, que, por sua vez, responde perante o Ministério da Educação Nacional. Já fomos. As transferências dos jogadores de clubes do ultramar para a metrópole têm de ser requeridas em harmonia com as leis das citadas instituições. Já foram. Posto isto, não pode a Federação Portuguesa de Futebol aceitar a inscrição do jogador Eusébio da Silva Ferreira, visto que estão em falta requisitos formais, cuja ausência invalida o suposto contrato assinado pelo Sport Lisboa e Benfica e a mãe do jogador. Sr. Presidente, Homero Serpa, Jornal da Bola, a que requisitos formais refere exatamente, Sr. Doutor? A nossa decisão será comunicada em primeira instância ao Sr. Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Muito obrigado. Viva o Sport Lisboa! Viva! Viva! É sua dor, mano! O que é a dor? Pelo caro Margarito, façamos um brinde bem merecido ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação Nacional, a quem obedece o Sr. Subsecretário de Estado de Culturação Nacional, a quem obedece a Direção-Geral de Educação Física de Esportes e Saúde Escolar e a quem finalmente obedece a Federação Portuguesa de Futebol, de quem a Justiça dependia, neste caso, magistralmente ajuizado no último dia do ano. Feliz Ano Novo, meu caro. Mas olha que isto ainda não acabou. Não diga disparar disso. Ele, mas é o Sporting, e eles que se dediquem ao ping-pong. Palhaço. Ponto. Este tipo é o Eusébio do ping-pong. Ah, rastão, nem me falam no Eusébio. Os tipos foram bater a todas as portas para ganhar o caso na Federação. Não desanime. Nós também temos os nossos conhecimentos, os nossos amigos bem colocados. Ponto. Quem é o melhor advogado de Lisboa? É o Martins da Cruz. Com ele ficamos sem dúvida bem servidos. Mas, ó Sr. Engenheiro, não há ninguém, nenhum ministro, nenhum secretário, ninguém nesse meio que nos possa valer. Ponto. Contrate Martins da Cruz amanhã e leve-o a jantar comigo ao Grêmio Literário. Assim fará, Sr. Engenheiro. Espera aí, irmão. Deixa-me só perguntar, chefe. Dona Tília. Dona Tília, como amanhã é folga, dá autorização para eu ir ao cinema e para depois ir jantar com o Hilário? Mas jantar onde? Hilário, vamos jantar onde? Bons jardins, restauradores. Como é que vais para lá? Vamos com um. Ele diz que me vem buscar no carro dele. Às onze da noite eu quero-te aqui. Diz isso ao Hilário, se fazes favor, que é para eu ouvir. Hilário, ele diz para ficar descansada que às umas horas nós estamos cá. Eu não fico lá descansada, mas vais lá ao cinema e eu frangassado. Como é que estás? Está tudo bem. Senhora. Olha, ainda temos de passar pela minha casa. Eu esqueci nada da minha carteira. Não sei o que te diga e com este tempo, francamente, não vejo grande benefício em passeios à beira-mar. Desliga-te, desliga-te só o que me for. É uma urgência. Ah, Mirita, desculpa. Não, filha, nada disso. São as malqueiras dele. É todo teu. Só tens de assinar aqui o teu nome. Ficas com o dinheiro e livras-te do grande sarilha em que te estás a meter. A maneira como abandonaste o Sporting de Lourenço Marques deixou-te ficar muito mal visto pelo Sr. Diretor-Geral dos Desportos. Eu não posso assinar dois contratos, certo? Sr. Gastão, peço desculpa de o estar incomodar, mas foi um amigo comum, o Abreu, o rapaz que trabalha nos Correios que me deu agora mesmo o seu número de telefone. Acontece que eu sou o vizinho do Hilário e há pouco vim entrar lá para casa. Aquele gajo do Sporting, o Jaime Duarte, está a arrastar com ele uma mala. E agora mesmo vim entrar o Hilário acompanhado do Eusébio. Eu vou ligar daqui para Lourenço Marques, para o Sporting. E tu, de viva voz, vais dar autorização para que redijam um novo contrato em que, contra estes 500 contos, és cedido ao Sporting Clube de Portugal. Se quiseres, podes contar as notinhas. Alô, operadora. Eu pretendo efetuar uma chamada intercontinental para a sede do Sporting Clube de Lourenço Marques a pagar no destinatário. Uma chamada do Sporting Clube de Portugal para o Sporting Clube de Lourenço Marques. Aguarde um momento, por favor. Com urgência. Entendi muito bem, sim, senhor. Alô? Alô? Amigo Pantaleão. Sim, sim. Daqui fala o Jaime Duarte. Como se achou? Tenho a Ruta comigo. Ela está mesmo aqui à minha frente e tem algo... Alô? Caiu a chamada. Alô, menina? Sim, caiu a chamada. E se eu não se importa de voltar a tentar? Pilar, eu vou-me embora. Olhe para aquela mala. Ele jogou-me o Sporting há quase três anos e nunca vi uma mala daquelas. Alô? Lourenço Marques. Era como eu lhe estava a dizer. Tenho a Ruta comigo aqui. Alô? Alô? Já sabem. É deixá-los falar um bocadinho e... Tira-ca-vilha. Mas quem é a Ruta, chefe? A Ruta, minhas lindas, é uma senhora que não é para andar aí nas bocas do mundo. Portanto, mete-ca-vilha, tira-ca-vilha. Mete-ca-vilha, tira-ca-vilha. É de simples, me lá fazer um bom trabalhinho que eu no domingo levo-as a lanchar à Feira Popular. Alô? Alô? Se volta a ver aqui, parte dessa porta, aponta a pé, pá. Ouviste? Se volta a pôr a vista em cima, nem sei o que faço. Pata a andar, pata a andar, pá. Em 25 anos de casada, eu nunca te tinha visto com a vassoura na mão. Viva o Benfica, mano. Claudino, olha, pega no Eusébio ainda hoje e enfia-te com o rapaz num táxi da tua confiança. Ora, tira-me-o daqui para fora porque eu não o quero em Lisboa. E por onde é que eu o levo, presidente? Começa a ficar com os ciúmes dessa ruta. Viva. Leva o rapaz daqui para fora, onde não lhe possam entregar malas com pinheiros com desenotas. E o que é que eu digo aos outros? O que é que dizes aos outros? Dizes que ele foi à Espanha. A Espanha? A Espanha é fazer o quê, presidente? Fazer o quê? Olha, diz que foi às touradas. Pessoal, presidente, não há touradas em janeiro. Ô, mas se não há touradas em janeiro, passa a haver. Compreendas? A Espanha é a A Espanha é a O mundo civilizado reage com o horror ao verdadeiro ato de pirataria cometido ao gordo do paquete de Santa Maria. De Santa Maria? É transformada em um navio de fronteiro. É o comando-lão de um grupo de filhos. Quem diria que somos venus a Portugal para assistir à revolução? Que tarde é, déjà? Aqui os franceses dizem que já fazia falta uma revolução em Portugal. Não queriam eles mais nada. Porquê é-t-il habillado em vestimenta de été? A madame também quer saber porquê é que ele está vestido como se fosse verão. Eu digo-lhe que é para ele não se escapar do hotel? Não. Diz-lhe que foi por deliberação da ONU. Ele é um jogador de futebol de Mozambique. Ele é disputado por os dois mais grandes clubes de Lisboa. E ele joga? Bom, aqui, ninguém viu ele jogar, mas ele deveria jogar muito bem. Ele tem uma grande guerra por causa de ele. Qual é o nome? Aqui, ele é registrado como Ruth. Ruth, é um nome de mulher? Claro. Ele é bonito. Ele é muito bonito. Entre nós, há excelentes madeiras, tais como as de Nogueira, Cedro, Carvalho, Castanheiro. A madeira do pinheiro manso é de melhor qualidade do que do bravo. Quem é o bravo? Hã? O pinheiro bravo, o que é? O pinheiro bravo é assim mais para cima. O manso é mais para o arredondado. Quando chegarmos a Lisboa, vais fazer o exame da quarta classe. Porquê? Porque o teu advogado mandou. É obrigatório. Sem isso, não te dão o estatuto de jogador profissional, pá. O desportista é inscrito para a disputa de competições oficiais num determinado clube, só que poderá mandar de clube se a tal for autorizado pela Direção-Geral dos Desportos. Continua. Parágrafo 1. As transferências serão autorizadas apenas nos seguintes casos. A linha A, mudança de residência por motivo justificado. A linha B... Por aqui mesmo que vamos. Ele mudou de residência da Mafalala para a calçada do Tujal sem dar justificação às autoridades. Sabe que o Benfica contratou o Martins da Cruz, não sabe? Pois, eles não vão baixar os braços. Vai de que... Lá vem. O chato do inspetor. Deve estar a fazer horas extraordinárias. Meus senhores. Como está? Boa noite. Notícias do país, senhor inspetor. Péssimas. Aliás, a única coisa boa do dia foi o seu editorial desta tarde no Popular. Não leram. Basta. Vem-se logo bem. O que se está a passar na farsa do Atlântico com o Santa Maria seria comédia rels se não fora o sarcasmo e ofensa máxima à dignidade de Portugal e de todos os povos que têm moral. Muito bem. Cada um faz o que pode. Se todos fizessem o mesmo... O senhor é que é o senhor Cruz do Chanto, o especialista em assuntos ultramarinos. Oh, por favor, estou num arranjo mais de sarilhos, pô. Para assunto ultramarino já me basta o Eusébio. Eusébio escreveu uma carta ao presidente do Sporting Clube de Lourenço Marques. Não, não. O Martins da Cruz escreveu uma carta ao presidente do Sporting Clube de Lourenço Marques que o Eusébio assinou. Dá cá a carta, Ferreira. É evidente que nem eu nem a minha mãe podíamos ter dado o nosso acordo no sentido de me vincularem ao Sporting Clube de Portugal por um contrato a que eu e os meus fomos absolutamente estranhos. Oh, Cruz, isto é mesmo o estilo do Eusébio. É, o mesmo. Portanto, a situação é esta, Dona Elisa. Agora sou a Dona Elisa? Dona Elisa, fará o favor, o objeto, de nos acompanhar a nossa sede. Lá faremos uma chamada telefónica para Lisboa, onde o Eusébio aguarda para falar consigo e ouvir os seus bons conselhos. Sob a minha palavra de honra, o Sporting não vai exigir nem a senhora nem o seu filho qualquer tipo de indemnização pelos danos causados. O seu filho precisa de ouvir o que só uma mãe dedicada pode dizer. O meu filho nem sequer está em Lisboa, está em Espanha, a ver touradas. Touradas em Janeiro. O que é que diz o jornal, Sr. Cláudio? Diz que o Sporting de Lourenço Marques não manda a carta de desobrigação para a Federação porque tu não apresentaste justificação para a mudança de residência. Está aqui. Não fica assim facilitada a transferência para o Benfica de Eusébio da Silva Ferreira, nascida 25 de Janeiro de 1942. 25 de Janeiro? Tu fazes anos hoje, hein? Sim. Dezenão. Oh, puto, parabéns. Dá cá um abraço. Obrigado, Sr. Cláudio. Obrigado, Sr. Cláudio. Então, eu estou a ficar sem recursos para esta embrulhada toda. Ligo aos nossos amigos de Lourenço Marques para ver se eles têm alguma ideia que vos possa ajudar. Mas que ideia, Sr. Engenheiro? Sim, uma coisa que faça a opinião pública olhar para o Eusébio e para a mãe dele com mais simpatia. Temos de mandar vir o rapaz do Algarve. Eu trato disso, Sr. Engenheiro. E outra coisa, ele tem de fazer o exame da quarta classe, que é uma das alegações para a recusa da inscrição pelo Benfica. Portanto, arranjo-se uma escola, um examinador, um exame e um carimbo a dizer aprovado. Eu asseguro tudo. Eres o carimbo. Pois esta parte. É a mãe do Eusébio a falar. Vieram à nossa casa convidar-me a acompanhá-los à sede do clube para falar com o meu filho pelo telefone. Eu, nessa altura, já não era inculta e era merecedora de toda a consideração. Isto é um filhote extraordinário. Você diverte-se com isto. Como é adepto do Bolonenses, isto tanto lhe faz. Como é que vai terminar, não é? Ser do Bolonenses é a única forma de escapar à possidunice portinguista e à maçonaria benfiquista. A terra é azul, meu amigo. Lá se foi o Vilar Aéreos. Que descansa em paz. E lá vem o Otto Glória para o Sporting. Que descansa em paz. No passado dia 2, o Santa Maria foi entregue à Brigada Naval da Legião Portuguesa que, na figura do seu líder, o Comandante Góis Mota... Este Santa Maria ainda acaba a jogar no Sporting. ...comunidade que foi este ato do terrorismo no Alto Mar. Durante a noite passada, três grupos de indivíduos armados pretenderam assaltar a Casa de Reclusão Militar, o quartel da Companhia Móvel da PSP e as cadeias civis de Luanda... Venho da sede da Federação. O Conselho Jurisdicional deu razão ao Benfica e ao Eusébio. O Martins da Cruz diz que o Eusébio pode ser inscrito imediatamente pelo Benfica, logo que ele faça o exame da quarta classe. Olha, cala-te lá. É logo o que está a acontecer. Estes pavorosos atos de terrorismo que ensanguentaram a terra cinco vezes, secular da portuguesíssima Angola... Margarida, toma nota. Hoje, dia 5 de Fevereiro de 1961, o doutor Martins diz que o Benfica ganhou esta guerra. Pois diz, mas não ganhou... Toma nota tu. Amanhã, dia 6 de Fevereiro, a Direção-Geral dos Desportes, que é quem manda na Federação Portuguesa de Futebol, vai suspender os efeitos da decisão do Conselho Jurisdicional. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Epá, isto vai dar uma guerra do Catano. Obedece quem tem juízo a ser imaterial de guerra. Ormelindo. Sim, sim, o seu Matheus. Já leste notícias de hoje? Ainda não. Ouve-me só isto. A Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o pedido de inscrição de Eusébio pelo Sport Lisboa e Benfica. Assim sendo, Eusébio continua a ser jogador do Sporting Clube de Lourenço Marques, que o cedeu, graciosamente, ao Sporting Clube de Portugal. Os parabéns, sim, Matheus. Quando eu sou de Futebol Clube de Porto, prazer em vê-lo. Compreme-nos as portas. Então, não tenho nada para dizer. De cumprimentos à esposa, Sr. Matheus. Eusébio é do Sporting. Eusébio é do Sporting. Estas moedas, é para isgritar isso ali para a porta da sede do Benfica. Ali no restouro. Cuidado com os automóveis. Vamos lá ensaiar primeiro, para afinar-as a garganta. Eusébio é do Sporting. Mais alto. Eusébio é do Sporting. Muito bem. Muito bem. Isso é música para os meus ouvidos. Fisga-te. Ao Eusébio e ao Sporting Clube de Portugal, o clube com mais classe do mundo. Esta vitória retumbante no caso do Eusébio foi a minha última contribuição como presidente do Sporting. Nada modesta contribuição, Dr. Brás Medeiros. Está a chegar ao fim o meu mandato. E vou entregar a presidência do clube ao Dr. Gaudêncio Costa. Vai entrar com o pé direito, certamente. Porque, enfim, já lhe descalçámos a bota. Então, o pinheiro bravo é... é assim. E o pinheiro manso é assim. O Benfica prepara-se para defrontar o aros da Dinamarca. Apesar da vitória na primeira mão em Lisboa, não se adivinham patrojados. Toma. Toma, aqui tens. Então, mas vocês estão nervosos porquê? Estou já queijas, pá. Estou, pá. Estava agora. Oh, que caraca. Os dinamarqueses são os grandes matelões, dona Marina. Quando já estão a correr, ninguém os apanha. Está bem, está. Que palavra. Está bem. O que é que nos vemos agora das meias finales? Rápido Viena, homem. Viena do Castelo, é. Viena da Austria, doutor. Muitos parabéns. E agora ponham-se todos a andar qualquer fechada loja. Dona Marina, temos de esperar pelo telejornal. Pode ser que passem as imagens do jogo a seguir. Vocês sabem que com esta situação em Angola o nosso governo está com medo de transmissões indireto. Não se podem controlar as massas, percebem? Política que é que não, porra. Todos para a rua já. Eu até vos deixo a televisão ligada, virada para a montra. E vocês, se quiserem, vêem o telejornal ao ar livre que é para curarem as bebedeiras. Porra, pá. Aprovado com distinção. Com distinção. Então e o que é que diz o doutor Martins da Cruz? Já o vais ouvir. Aliás, ele já devia ter chegado. Alguma coisa o atrasou, certamente. Agora temos é de eliminar o rápido de Viena e chegar à final da Taça dos Campeões Europeus, para os pressionarmos com o nosso sucesso internacional. Sr. Engenheiro, está aqui o doutor Martins da Cruz. Então que entre, que entre. Minha senhora. Sr. Engenheiro, tenho aqui tudo pronto. Acrescentei umas poucas linhas. Eu gostaria que o Sr. Engenheiro lesse antes de assinar. É importante. Eu diria quase decisivo. É esta parte aqui e esta aqui em baixo. Recordo, a sua excelência, que quando na ONU se levantaram vozes de injustiça e de ingratidão contra o nosso ultramar, que é parte integrante da pátria, logo o supor Lisboa e Benfica se apressou a protestar. Oh, Sr. Doutor, eu não posso escrever uma coisa destas. Eu não protestei nada. E o Benfica não se mete em políticas. Só o Orfeão. O Ministro da Educação Nacional, e não só, aguarda como um gesto de patriotismo e boa-fé uma declaração do Presidente da Direção do Sport Lisboa e Benfica sobre toda esta gravíssima questão ultramarina. Muda o jogo para o campo do adversário, Sr. Engenheiro. Boa noite. Sim. Eu vou já chamar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, é uma chamada para a vossa excelência. Ouça, a mim parece-me bem, e posto isto que acabou de me dizer, acho que nem vale a pena, nem tem que incomodar mais ninguém, nem falar com nenhuma outra entidade. Fica resolvido. Não acha? Com certeza. E, de resto, também é a altura do país se preocupar com coisas mais graves e mais sérias. Exatamente. Olhe, todos os problemas da governação fossem este, meu amigo. Venha precisamente à vossa procura. Quando não ao nu, se ergueram vozes de ingratidão para com o nosso Ultramar, que é parte integrante da pátria que descaramente mantém o Sefor Lisboa e Benfica as melhores relações com os... com todos os clubes do Ultramar. Essa gentalha anda cheia de vento. Parece que incharam com as vitórias na Europa. Sr. Comandante, acha que vale a pena tentar uma abordagem ao ministro do Ultramar? Ministro por ministro. O ministro do Ultramar tem uma guerra nas mãos, tem que compreender. Também anda por aí a pergoar aos sete ventos que vai abolir o estatuto do indigenato nas colónias. São os ventos da mudança. Mas quais ventos da mudança? Em Portugal não há cá ventos da mudança. Boa noite, meus senhores. Você não me diga uma coisa de graças. E agora? Agora foi-nos comunicado oficialmente que nos temos de sentar à mesa com o Benfica e acertar o valor da transferência. Não se renda, Sr. Pantaleão, não se renda. Isso é que era bom. Não, não, não. Alguma vez me vou render. Quatrocentos descontos para o Sporting Lorenzo Marques e não se fala mais nisso. E no desporto, o Benfica está apurado para a final da prestigiosa competição internacional da Taça dos Clubs Campeões Europeu. A Deleu! O abenço de um jogo, certamente ficará na história, como a Batalha de Viena. O atento dos encarnados foi de Águas. Pelos Austríacos marcou-se Cossi. Em Viena, o jogo terminou em grande beira-funda, o que terá justificado uma reação tão violenta que parte dos adeptos aos perigos. Contudo, começou com uma contestação ao árbitro e depois descampou em manifestações de animosidade para as quais... Manifestações de animosidade? É pouco. Logos, quanta é a dona hotel é aquela do árbitro? Eles queriam um penalti, desataram logo aos encontrões e tudo o que mexia logo. Nós já tínhamos a eliminatória garantida. Eu fui pedir ao árbitro. Eu fui pedir ao árbitro. Marca o penalti. Marca o penalti para ver se ímos daqui e vives hoje. A sacana do árbitro não marcou. Não admira que a RTP não queira transmitir os jogos do Benfica no estrangeiro em direto. Muito bem. Vamos então ao que interessa. A menina escreva e os seus doutores vejam se concordam. O Sporting Lisboa e Benfica, aqui representado pelo seu advogado, Dr. Martins da Cruz, e o Sporting Clube de Lourenço Marques, aqui representado pelo Dr. Campos Figueira, assumem, perante a Federação Portuguesa de Futebol, o acordo para a transferência do jogador Eusébio da Silva Ferreira. Ponto. Obriga-se o Benfica a ressarcir o Sporting Clube de Lourenço Marques em 400 mil escudos. E obriga-se o Sporting de Lourenço Marques a emitir a carta de desobrigação do jogador no momento em que for indemnizado pelo valor da verba supramencionada. E como é que os seus clientes pensam fazer o pagamento? Os meus clientes depositarão no prazo acordado, no valor acordado, no balcão do Banco Nacional Ultramarino, uma conta aberta em nome dos seus clientes. Estou esclarecido. Repicam os sinos da Concórdia no futebol português. Isso também é para escrever? Não posso avançar com essa massa toda... Nem enganhe-lhe dizia tal coisa, Sra. Justiça. Aliás, os benficistas não se esquecerão jamais de quem pagou a construção do terceiro anel do nosso estado. Pois, precisamente, a minha merda não se vai esquecer jamais. Praticamente, deitou-se o regime abaixo. E agora vamos perder o jogador porque não se arranjam 400 mil escudos. Isto não é brincadeira nenhuma. Têm alguma sugestão? Nada. Obrigada. Olha quem são eles! Viva o Benfica! Amigo Catarine, pode não acreditar, mas estávamos precisamente a falar de si. E a que propósito? A propósito, precisamente, do Eusébio. Eusébio? Temos 24 horas para arranjar 400 contos ou perdemos o jogador para o Sporting? Isso resolve-se já aqui mesmo. Passo o cheque à ordem do Sporting Clube de Lourenço Marques? Passo ao portador? Eu nem sei. Como lhe hei de agradecer? Só uma condição. A minha mulher não pode saber nada disto. Se não, mata-me. Eu acho que se nós, um dia daqui a muitos anos, contarmos como tudo se passou no meio da rua à porta do Camerinos, ninguém vai acreditar. Sr. Gastão, é precisamente com isso que eu estou a contar-me. Onde é que embarcas, Marinho? Até o final da semana zarpamos. A unhaça? São 4 companhias de caçadores que vão para Angola. Fim chega esse salário para resolver a situação. Aqui não vai acontecer nada disto. Olhe, meu amigo, eu durmo descansado. Descansadíssimo. Deus o ouça. Aposto já recebendo uns 400 continhos do Benfica e já lhes estão a gastarem em conversa fiada. 100 homens. Ao menos pagaram. Já o nosso presidente ofereceu 500 contos ao Eusébio, mas a nós nem 400 nem compensação de qualquer espécie. Afinal de contas, somos a filial número 6 do clube, não é? Eu não me sento. Com quem vendeu a honra do Sporting, eu estou com um prato de lentilhas. E sempre foram umas lentilhas muito caras. Conforme-se. Eu acho que fiquem com ela. E que sejam todos muito felizes. Ganharam esta, mas vão perder outras. Com sorte ficarão amaldiçoados. É uma laurentina aqui para o nosso amigo Mateus para acalmar os nervos. Pega o Sporting. Dona Zezinha, estou reunido com o Sr. Autoglória e não atendo telefonemas de ninguém. De ninguém. Com licença. Prossiga. O Eusébio não jogará contra o Barcelona? Pergunta o repórter. E o cara responde. Assim é. Lamentavelmente, a sua inscrição oficial só foi concretizada depois de todos os prazos estabelecidos pela UEFA. Querem ver que se o Benfica não ganhar ao Barcelona a culpa é nossa, Sr. Presidente. Não se preocupe. Os caras vão ganhar. Me diz você para eu não me preocupar. Se essa gajada ganha uma coisa dessas nunca mais ninguém os atura. O nome do Benfica. O Benfica tem à sua disposição um programa de paz do último de interesses e desculpamento. Nas vésperas da partida para Berna, onde disputará a final da taça dos dois campeões europeus contra a poderosíssima equipa do Barcelona. A equipa principal do Benfica receberá as faixas de campeão nacional da época de 1960-1961. A impulsão das faixas antecederá o jogo amigável com Dolonenses. Como aperitivo, não menos ansiado, será servido ao público um encontro também amigável entre as equipas de reservas do Benfica e do Atlético, estando anunciada a estreia do jovem moçambicano Eusébio da Silva Ferreira. Eusébio, você está nervoso? Um pouco, mas já passa. Mete lá a camisola para dentro dos calções. Eusébio, trago-te um amigo que quer registar para a história este momento. Espera aí, seu Ferrari que eu ainda não estou pronto. Estás mais do que pronto. Que pena estar a chover. Boda abençoada. Maurício, tu não me avisaste que isto era um casamento? E o trabalhão que nos deu a roubar a noiva? A que ninguém quer o bordo nada de sucesso. E doi o meu futebol. Oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Um paru, um paru, um paru, um paru. E esse o sexo, oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.